Olá, conforme prometido, segue meu segundo vídeo. Esse vídeo é um resumo da obra A Pedagogia Waldorf de Rudolf Lanz. Você vê uma foto de Rudolf Lanz à sua direita. Para saber maiores informações sobre o autor, acesse o site indicado. E ao lado esquerdo do seu vídeo, eu coloquei uma foto de Rudolf Steiner, que é o criador da antroposofia. A Pedagogia Waldorf é baseada na antroposofia. Então, para saber maiores informações dos dois autores, acessem os sites indicados. Eu vou colocar também na descrição do vídeo. Antes de iniciar o resumo, a apresentação, muitas pessoas têm dúvidas. Eu quero ser um professor Waldorf. Qual é o caminho a seguir? Bom, é necessário que você tenha o curso de Pedagogia, a licenciatura. E depois você fará um curso chamado A Pedagogia Waldorf, atualmente em Belo Horizonte. Você acessa esse site que eu coloquei aí também na descrição do vídeo, cursowaldorfbelhorizonte.com.br. Vai iniciar uma turma agora em 2017 e são mais quatro anos de estudo. Então, exige uma dedicação. Quero deixar bem claro que esse livro não vai te ensinar a ser um professor Waldorf. Ele vai te dar algumas noções e eu tentei aqui ser bem sucinta, colocar realmente um resumo. Então, vamos iniciar. O que é a Pedagogia Waldorf? Eu procurei uma resposta no site da Federação das Escolas Waldorf. Lá você também tem acesso, nesse site da Federação das Escolas Waldorf, de todas as escolas Waldorf do mundo, do Brasil, os estados que fornecem esse tipo de ensino. Então, se você quer conhecer uma escola Waldorf, quer matricular o seu filho, sua filha, numa escola, acesse. E lá você tem todas as escolas cadastradas. O prefácio do livro, ele diz O que distingue a Pedagogia Waldorf de outras teorias pedagógicas é o fato dela se basear numa observação íntima do ser criança e das condições necessárias ao desenvolvimento infantil. A entidade humana, entendendo a composição quartenária. Bom, Waldorf, ele diz que os seres orgânicos possuem, além do seu corpo mineral ou físico, um segundo corpo, corpo plasmador ou corpo das forças plasmadoras. Esse segundo corpo, ele é não físico e ele permeia o corpo físico. Então, além do corpo físico, nós temos um segundo corpo, que é o corpo etérico. Ele também é chamado de corpo vital e ele não existe nos minerais. Existe nas plantas, nos animais e no homem. Depois, nós temos o corpo astral, que é o nosso corpo responsável pelas nossas sensações e os nossos sentimentos. E ele não existe no reino vegetal, somente no reino animal e nós, nos seres humanos. E, por último, nós temos um quarto corpo, que é o eu. O eu, ele é representado pelo elemento fogo e ele é o nosso ego, que os psicólogos chamam de ego. A nossa consciência, o que molda a nossa personalidade. Todo o sentido da existência humana é, portanto, espiritual e moral. E nós, seres humanos, somos chamados a atingir um estado superior de harmonia espiritual. Bom, a antroposofia, ela se baseia na quadrimembração, que foi essa primeira tabela, e também na trimembração. Então, o homem, ele é visto sempre numa visão trimembrada. Aqui no caso, nessa tabela, você vê o corpo físico, a alma e o espírito, e o pensar, o sentir e o querer, que é a base da pedagogia Waldorf. Além disso, a trimembração, ela está nos cetênios. Rudolf Steiner, ele separa o ser humano em períodos de sete e sete anos. E como aqui nós estamos falando sobre a pedagogia Waldorf, o ensino da criança, do jovem, Então, eu coloquei somente os primeiros três cetênios, né? Que a criança vai, o primeiro cetênio do zero aos sete anos, o segundo cetênio de sete a quatorze anos, e o terceiro cetênio dos quatorze aos vinte e um anos. Então, vamos iniciar com o primeiro cetênio. O desenvolvimento da criança. A vida humana, segundo Rudolf Steiner, se desenvolve em ciclos de sete anos. Primeiro cetênio, zero a sete anos, o mundo é bom. Nessa fase, se educa pelo exemplo e pelo ambiente. Princípio educativo é a imitação. Os educadores, inclusive os pais, devem trabalhar constantemente sobre si mesmos, a fim de eliminar unilateralidades, falhas ou excessos que possam ter efeito negativo sobre as crianças. Então, nessa fase, a criança vive principalmente em seu corpo. A criança necessita, nesse período, de regularidade e ritmo. Ela necessita que o adulto lhe proporcione uma regularidade em sua rotina, horários para acordar, dormir, brincar, se alimentar, etc. Esse ritmo, ele acalma a criança e dá segurança. Então, até a metade do terceiro ano de vida, aproximadamente, o corpo etérico está inteiramente ligado ao corpo físico. Quando a criança, normalmente, aproximadamente aos três anos de idade, ela começa a... ela não fala mais Maria quer comer. Então, ela fala eu quero. Então, é a primeira afirmação do eu. A criança, então, ela tem esse desejo de se autoafirmar. O que alguns psicólogos, alguns pais falam de colocar um ritmo, um horário, a cada casa fala de uma forma. Mas, resumindo, é essa necessidade que a criança tem de ser coordenada pelos pais. Então, muitos pais deixam a criança solta, faz o que você quiser. Então, isso gera uma insegurança na criança. Então, aquele hábito de anotar, vamos fazer juntos os nossos horários, colocar, pregar na geladeira. E você vai seguindo com a criança, né? Isso, né? Então, a criança, ela se sente mais segura quando ela tem essa regularidade na vida dela. Aos sete anos, então, acontece a libertação do corpo etérico. Os dentes de leite são expulsos, os músculos aparecem e o corpo se alonga. A criança, então, ela está pronta para iniciar a etapa de escolarização, pensar e memória. Muitos pais têm dúvida com relação à alfabetização. Porque, aqui em Minas Gerais, a gente teve a mudança da lei e a criança com seis anos, então, ela entra no primeiro ano. Então, a gente tem o fim do terceiro período, do ensino infantil. Então, antigamente, com seis anos, a criança ainda estava na educação infantil. E agora, não. Com seis anos, ela, então, já vai para o primeiro ano para ser alfabetizada. Nas escolas Waldorf, a criança, ela entra somente com sete anos. Então, quando ela completa ou está para completar sete anos, ela é aceita, então, no primeiro ano da escola Waldorf. Ah, mas então, meu filho, ele vai voltar um ano? É como se ele tivesse tomado bomba? Não. Por quê? A escola Waldorf, ela não adota essa lei de que entrou com seis anos e já está no primeiro ano. Então, quando o seu filho ou sua filha entrar no primeiro ano com sete anos na escola Waldorf e ela sair, então, no... Então, ela entra com sete anos no primeiro ano e ela sai no oitavo ano, que equivale ao nono ano das escolas que adotaram a lei. Então, ela não será prejudicada, ela não vai voltar um ano, pois ela estará, quando ela formar o ensino fundamental, no oitavo ano, que equivale ao nono ano das escolas ditas tradicionais, de pedagogia tradicional. Então, não precisa ficar preocupada, ah, meu filho vai voltar, ele vai ser visto como uma criança que tomou bomba. Não. Ele entra no primeiro ano e sai no oitavo ano, que equivale ao nono ano da escola tradicional. Ok? Bom, com relação à alfabetização, qual é as explicações de Rudolf Steiner com relação a isso? A alfabetização e leitura significam que a criança considera o conteúdo como signo, símbolos, e não como realidade. Então, para ler, a criança tem que se desprender do mundo real. A inteligência é apenas uma entre muitas capacidades, dentre elas a fantasia, a criatividade, que é visto pelas escolas. As letras, elas são formas vazias. Piaget, ele disse que antes dos seis anos, as crianças não são capazes de ter uma representação mental tirada da memória, sem a presença real do objeto. Bom, além disso, o ensinar para a pedagogia Waldorf é provocar uma transformação na essência íntima do aluno. O desenvolvimento da criança é algo orgânico. Acelerar, se é que isso é possível, seu desenvolvimento cognitivo, sem o desenvolvimento paralelo de todas as outras capacidades, implica numa quebra irreparável da sua personalidade total. Bom, segundo setênio, 7 a 14 anos. O mundo é belo. Então, no segundo setênio, é o corpo astral que assume uma espécie de liderança. Princípio educativo, a autoridade amada. É necessário que o professor trabalhe com os sentimentos da criança para apelar para a sua fantasia criadora, usando imagens que a elevem. O sentimento do belo deve ser cultivado por meio de atividades artísticas, artesanais. Isso é, pelo meio do fazer. Devemos proteger as crianças contra os pensamentos mecânicos. Antes dos sete anos, a criança ignora o mundo como algo exterior. O mundo, ele faz parte do seu ser. A época dos sete e quatorze anos é aquela de uma vivência subjetiva do mundo, porém, sempre por intermédio da personalidade do adulto. A educação deve ter como princípio pedagógico a autoridade que é conseguida pela admiração. A criança não tem condições de emitir julgamento. Não é o seu eu que responde, mas a sua astralidade. E a astralidade é dominada pela emoção, pelo egoísmo e por opiniões imaturas. Todo aprendizado deve dirigir-se primeiro à vontade, depois ao sentimento, para só no fim chegar ao intelecto, mediante a elaboração dos conceitos. Então, novamente, nós temos aqui a noção da trimembração, do querer, sentir e pensar. O caminho do ensino, ele deve ser sempre da vontade, o querer, para o sentimento, o sentir, e deste sentimento para o raciocínio, o pensar. O verdadeiro elemento do corpo astral é a musicalidade. Então, o professor Waldorf, ele usa o corpo como harmonia musical. Dos 9 aos 11 anos, ele trabalha os movimentos baseando-se no sistema muscular. E dos 11 aos 14 anos, ele trabalha os movimentos baseando-se no sistema ósseo. O educador deve fazer com que o jovem, a criança, o jovem, deseje fazer uma contribuição para o progresso do mundo. Para aprender, a criança precisa estar engajada emocionalmente. Ou seja, é necessário que o professor atinja essa criança de uma forma sentimental, emocional, para que ela queira, então, aprender. Então, o conhecimento, ele não é dado seco. Então, qualquer matéria escolar deve ser apresentada através de imagens. Assim, acontece paulatinamente a transformação da imagem em conceitos e regras. Aqui, você tem como princípio pedagógico a liberdade no âmbito de pensar. Então, o Rudolf Steiner, ele crê que somente a partir desse período, você tem realmente a consciência, a autoconsciência. O eu se torna autônomo. Eles querem, esses jovens, eles querem a honestidade e a verdade. Mesmo que isso implique na perda de ilusões humanas e dos ideais. Então, nesse período, você vê que as meninas, elas querem cultivar a moralidade e os meninos, eles querem cultivar a coragem. O educador, ele deve fazer com que esse adolescente tenha um ideal conduzido para a vida prática. Nesse período, a autoridade do professor, a autoridade amada, a admiração, ela não funciona mais. Agora, é o reconhecimento espontâneo que age. Esse jovem, ele quer aprender e ser compreendido. O que ele não quer é ser dominado. Então, a gente vê, né, nas escolas, aquela imagem do professor autoritário, do professor mandão. Então, nesse período, se o professor não conquistou o aluno antes, ele vai ter muita dificuldade de conseguir lecionar. Retrospectiva. Então, isso acontece na sala de aula Waldorf. Então, todos os dias, a professora, ela faz a retrospectiva. Chega em sala e pergunta para a classe. O que nós estudamos ontem? Cada aluno, sem olhar no caderno, apenas utilizando-se da memória, relembra o que foi aprendido. Então, inicia-se uma nova aula, um novo conceito. Então, a gente fala que a criança digeriu o que ela viu naquele dia na sala de aula. Ela foi para casa, dormiu, digeriu. A gente fala, foi para a barriga. E no outro dia, ela se lembra do que aprendeu. Então, novamente, nós temos aqui a trimembração. O pensar, o sentir e o querer. Então, o sentir. A novidade. A novidade se transforma na noite de sono. O pensar. É quando a criança chega no outro dia em sala e relata o que lembrou do aprendizado. Então, na verdade, o que ela relata no outro dia foi o que realmente ela aprendeu no dia anterior. E o querer. Então, a criança faz uma atividade, faz um desenho sobre o que ela aprendeu no dia anterior. Os temperamentos. Rudolf Steiner, ele caracterizou cada criança com um temperamento e deu dicas, então, para o professor trabalhar com cada tipo de temperamento. Então, primeiramente, nós temos aí uma criança sanguínea. Ela é do elemento ar. Como que é essa criança? Ela é uma criança alegre. Parece que ela está sempre pulando, feliz. Quando ela senta na cadeira, ela não põe os pés firmes no chão. A professora tem que estar sempre pedindo. Coloca os pés firmes no chão. Ela não se prende muito tempo numa tarefa. Se entedia rapidamente. E ela aparenta ter falta de concentração e perseverança. Então, para essa criança, é necessário um professor muito amoroso. A próxima criança é uma criança melancólica. O elemento terra. Ela parece estar sempre triste, fica nos cantinhos, isolada. É um pouco desajeitada. Muito pensativa, cria muitos imaginários e é egocêntrico. Essa criança, ela necessita de um professor com muito carinho, com muito calor, afeto. Esse professor, ele vai trazer essa criança para si, contando histórias tristes para a criança pensar assim, Poxa, então quer dizer que os meus problemas, eles não são tão ruins. Existem pessoas que são piores do que mim. Então, necessita de ouvir histórias de pessoas que sofrem mais que ela. Isso acalma, acalenta. Então, temos aí uma terceira criança com temperamento colérico. Ela é bem bravinha, né? O elemento fogo que esquenta. É aquela criança atlética, forte, agressiva. Tenta bater nos colegas, resolver as questões dela pela briga. Ela demonstra uma falta de autocontrole, mas ela também tem coisas boas. Ela é responsável, é perseverante, é corajosa, aplicada e sempre é o líder das brincadeiras, né? Essa criança, ela precisa de um professor paciente e compreensivo que desenvolva no colérico sentimentos de carinho e amor. Exige um grande esforço físico do professor, né? Porque ele precisa de impedir o represamento dessa criança. A outra criança é o fleumático do elemento água. É aquela criança mais gorduchinha, né? Tá sempre dormindo pelos cantos da sala, parece estar desinteressado, sempre sonhando. Às vezes o educador costuma confundir, né? Essa criança com os outros elementos, né? Ela tem qualidades, ela é bondosa, é fiel, é calma. Diferentemente do fleumático que sofre, né? Com a tristeza, ele não. Ele é introvertido, ele é aquela criança que gosta, não mexe comigo, eu gosto de ficar no meu lugar, gosta de brincar sozinho, né? Aprecia não ser incomodado. Então, ele precisa de um professor que acorde essa criança, né? Que desperte a consciência e a atenção. Ele vai sempre, o professor vai sempre exigir que ele faça movimentos, que ele se levante. E o Rudolf Steiner também solicita que essa criança se alimente com alimentos mais salgados. Professor Waldorf. Então, como eu disse, né? No início desse vídeo, é apenas um resumo para quem queira conhecer a pedagogia e, se quiser se tornar, faça o curso de quatro anos. Ok? Então, o que o Rudolf Lanz escreve, né? Sobre ser um professor Waldorf nesse livro. Então, o trabalho desse professor, ele não visa apenas o intelecto e os sentimentos de seus alunos, mas tem por meta última o seu desenvolvimento espiritual e moral, bem como a harmonização do anímico espiritual com o corpo. Então, quais seriam as características desse professor? Então, ele é um conhecedor profundo do ser humano, inclusive dele mesmo. O autoconhecimento a todo momento é solicitado para um professor Waldorf. Ele tem o amor como base do comportamento social. Ele possui qualidades artísticas ou o desejo de se aprimorar artisticamente. Ele deve dominar o seu próprio temperamento, deve evitar abstrações e falar de forma concreta e imaginativa. A meditação é uma tarefa diária do professor Waldorf, para ele se conhecer melhor e poder controlar o seu temperamento. Então, seguindo, a grande arte desse professor consiste em recorrer de forma adequada à terceira força anímica, a do sentir. Como eu disse anteriormente, a criança só é atingida pela emoção. Então, enquanto ela não sentir emoção, ela não vai querer aprender. Enquanto o professor atua diretamente sobre o sentimento, ele age indiretamente sobre o conhecimento, o passado, e sobre a vontade, o querer, o futuro. Quais são, então, as estratégias utilizadas para que essa criança aprenda? O ritmo, em sala de aula, que é muito bonito. Se você não conhece, peça para ir assistir uma aula. Então, antes de iniciar a aula, essas crianças movimentam o corpo, o professor fala, chama de acordar. Então, ele tem que usar o humor aliado com a seriedade, manter a atenção do aluno sempre viva, com surpresas, aliar o conhecimento científico com a arte e expor a matéria com suas próprias palavras. O aluno cria seu próprio livro. É muito bonito, gente. A escola, dita tradicional, você tem os livros didáticos, que é super caro. O professor, o pai, perdão, ele gasta um dinheirão todo ano, quando é a escola particular, para comprar esses livros, adquirir esses livros. E aí, a criança, ela tem aquele conhecimento pronto, né? Aquele conhecimento vindo de cima para baixo, né? E na pedagogia eval do final. Então, a criança, ela tem muito carinho com o livro dela, ela vai, então, construindo o seu conhecimento através do relato do professor. Bom, a importância da vivência. A criança, ela precisa, o professor, ele atua, né? Pela tremembração, sem pensar, sentir e querer. Então, o querer, ele é a vontade, a avolição. Então, como que o professor, ele trabalha, né? Esse querer no aluno? Através da repetição. Então, todo dia ele faz um pouquinho. Ah, não ficou bom hoje não? Então, amanhã vai ficar melhor. Depois de amanhã vai ficar melhor ainda. Então, ele treina, ele repete, ele vivencia atividades primárias, ele coloca a mão na massa mesmo. As crianças, desde o primeiro ano, pequenas, com sete anos, fazem o pão com a professora. Então, coloca a mão na massa, vê como que é fazer o pão, né? Então, assa, depois a professora assa, eles comem esse pão junto, eles constroem casas, eles fazem crochê. Então, o trabalho manual, ele é muito usado, é uma das bases, né? Da pedagogia Waldorf. Então, com isso, a criança, ela vai treinando a perseverança e o capricho. A grande arte do professor consiste em saber trabalhar em cada fase do desenvolvimento com as forças que estão disponíveis na criança. Então, nessa fase, você não vai exigir que a criança tenha um pensamento elaborado, né? Um pensamento científico elaborado, né? Então, você vai pedir que a criança use a força dela, né? Então, é só dessa forma que o professor conduzirá harmonicamente da atividade para a imagem e daí para o discernimento, que é a compreensão lógica. O ensino em épocas, uma exigência, perdão, lógica. O aluno de uma escola tradicional, ele tem o horário dele, então, ele divide esses horários, por exemplo, segunda-feira, matemática, português, geografia. Terça-feira, português, história, ciências. Então, é dessa forma. Na escola Waldorf, é diferente. Então, o aluno, ele chega na escola e as primeiras duas horas, ele tem a matéria. Então, essa matéria, ela é dada durante algumas semanas. Então, ele tem, por exemplo, a época de português, depois ele tem a época de ciências, né? Então, a professora dá a matéria. Então, nas primeiras duas horas, ele fica com a professora de classe. Depois, ele tem o lanche, o recreio. E depois do lanche, a professora de classe, então, cede o espaço, a aula, para os professores de outras matérias. Então, a criança, ela vivencia, nessa foto aí, vocês veem a foto, né? Das crianças tendo uma aula de aquarela, que é muito terapêutica, elas ficam calmas, é muito bonito de ver. Então, tem os trabalhos manuais, onde elas fazem o crochê, o tricô, aula de marcenaria, aula de euritimia. Na descrição do vídeo, eu vou colocar uma explicação sobre a euritimia, tudo bem? Então, a criança escuta histórias, mas não é história científica, não, tá, gente? É história, né, idade média, idade moderna, não. São histórias, contos de fadas, contos em geral. Então, isso vai trabalhando a criatividade da criança. Então, ela tem língua estrangeira, o inglês e o alemão, tá? Então, por que a aula é dessa forma? O que o Rudolf Lanz escreve, então, no livro? Que essa forma aumenta a identificação da criança com a disciplina e o interesse. O professor também, ele pode planejar melhor as suas aulas, né? Então, ele sabe, né, às vezes ele imagina que uma aula foi suficiente para a criança aprender aquela matéria e não foi. Então, ele se adequa a esse planejamento, né? Então, em sala, como que inicia essa aula? Então, o ritmo. Então, as crianças ou elas cantam, recitam, fazem exercícios corporais e fonéticos. Depois, a professora, eles se assentam, a professora expõe a matéria de uma forma artística, né? De maneira que as crianças admirem aquilo, tenham o desejo de aprender, atingindo a emoção da criança e, por fim, elas fazem a atividade. Então, novamente, nós temos aí a tremembração na antroposofia do Rudolf Steiner. Então, no primeiro dia de aula, a professora expõe a matéria, né? De uma forma bastante artística, faz um desenho maravilhoso na lousa, né? Então, a criança já chega, nossa, o que será esse desenho? O que eu vou aprender? Então, no segundo dia, a retrospectiva, né? O que você aprendeu ontem? Então, vai para a barriga, ela dorme, acorda e aí, no outro dia, ela te diz o que ela aprendeu. Então, aquilo que ela te disse é o que realmente ficou, é o que realmente ela aprendeu. E aí, ela está pensando, né? E aí, a professora trabalha, então, no querer. Então, se agora eu já sei, eu quis saber, agora eu sei, então agora eu vou colocar na prática. Então, no terceiro dia, ela faz atividades sobre o que ela aprendeu. Então, isso é muito melhor do que aquele conhecimento dado seco, né? Pelo professor. Então, a criança, ela realmente, ela faz atividade porque ela quer, porque ela aprendeu. Ela realmente, então, o que é melhor? É você aprender várias coisas e ficou só uma? Ou você aprender ao fundo, né? Somente aquela coisa, aquela matéria que ficou. Então, às vezes, a quantidade não é o objetivo. A qualidade é o objetivo final. É a qualidade do aprendizado, no caso. Bom, a avaliação chegou na parte que eu mais amo. Bom, gente, a avaliação é aquele trauma, né? Das crianças, né? Até nossa mesmo. Eu me lembro, como se fosse hoje, dia de prova, né? A gente passava mal. Então, a boa notícia, a excelente notícia, né? Que seu filho, o aluno Waldorf, ele não faz provas, tá? Então, eu coloquei duas imagens, né? Aí, que é o desespero, né? Do aluno fazendo a prova, né? E essa charge, né? Como que o aluno, ele vê a prova lá? A cara de felicidade da professora. E a prova é um monstro, né? Realmente, a prova é um monstro. Então, por que que não tem a prova? O professor, ele fica com essa turma, é esperado que ele fique com a turma do primeiro ao oitavo ano. Então, ele conhece profundamente cada aluno. A avaliação dele, portanto, não é quantitativa, é qualitativa. Como o aluno é julgado? O esforço que ele fez, né? Se ele é sociável, o espírito social, a ortografia, a estrutura lógica, né? O encadeamento do pensamento desse aluno, o trabalho escrito, a sua fantasia, né? A criatividade, a aplicação do conhecimento e a riqueza de pensamento. Então, tudo isso é observado pelo professor para que ele avalie o aluno. É entregue ao final do ano para os pais um boletim. E esse boletim, obviamente, já que a avaliação não é quantitativa, o boletim também não é. Então, você não vai receber um boletim com notas do seu filho. Ah, de 0 a 100, ele ficou com 60, ficou com 70. Não. Então, esse boletim é um relato descritivo profundo da criança. Normalmente, ele tem 4, 5 páginas e o professor vai descrevendo a sua filha, o seu filho, de uma forma que você se surpreende. Eu sou mãe Waldorf e o primeiro boletim do meu filho, eu falei, meu Deus, a professora conhece mais do meu filho do que é o mesmo. Realmente, é muito belo, é assustador o tanto que o professor conhece a fundo a criança. Então, gente, nunca, nunca o seu filho, a sua criança, ela vai ser friamente arrasada com esse tipo de prova. Isso é um grande alívio, né, para os pais, porque eu pergunto qual é o sentido, né, gente, disso. Porque até nós, adultos, né, que estudamos, não fica tudo. E, às vezes, o objetivo de um professor, claro que não todos, né, é realmente arrasar essa criança, né. Ah, aquele menino é péssimo aluno, ele me atrapalha, então eu vou me vingar. Muitos professores se vingam realmente de alunos na prova. E aqui, na Waldorf, isso não vai acontecer. Bom, a pedagogia Waldorf e a atualidade. Então, bom, o Rudolf Steiner, ele faleceu em 1925, e o Rudolf Lanz, que escreveu essa obra que estamos resumindo aqui, ele faleceu em 1998. Então, estamos hoje, né, no século XXI, então eles são autores, né, do século XX. Então, o que que é essa pedagogia, ela pode ajudar hoje, né, no século XXI, na nossa sociedade? Então, qual é a imagem ideal desse ser humano, segundo a antroposofia? Ser um indivíduo, uma pessoa que sabe determinar a si mesmo, que escolhe serenamente os motivos para as suas ações, sem pressão exterior, mas também sem a pressão de seus próprios sentimentos, por mais perfeitos que sejam. Seu ato é um ato criador, seu amor ao ato em si deve ser seu único objetivo. Então, quando a gente fala que a pedagogia Waldorf, ela quer preparar seres humanos livres, é essa que é a liberdade que a antroposofia quer dizer. Não é a liberdade de, ah, eu posso fazer o que eu quiser, não. É a liberdade de eu tomar as minhas decisões baseadas numa serenidade que o ensino vai te transmitindo. Então, eu não sou uma pessoa influenciada por ninguém e eu vou tomar as minhas decisões sem ouvir o meu ego, quando o meu ego está doente. Então, eu transformar na criança um ego sadio. Ajudar o próximo deveria ser uma das mais nobres regras do comportamento humano. O jovem deve ter a capacidade de questionar positivamente o mundo, de imaginar novos ideais e de transformar o mundo. Então, o jovem sai do ensino médio. Então, o que o mercado de trabalho exige desse jovem? Que ele seja criativo, que ele seja proativo. Mas como assim? Se na escola ele é a todo momento engessado. Então, você está formando somente um jovem para passar no vestibular. E será que é esse o objetivo da vida? Mas a pedagogia Waldorf, ela não tem o objetivo de... Meu filho não vai passar no vestibular? Não, de forma alguma, não é isso. Ele poderá passar ou não, assim como uma criança que foi educada num outro tipo de pedagogia. Inclusive, eu gostaria de indicar aqui no canal um outro vídeo que fala relatos de alunos, ex-alunos Waldorf, que hoje são pessoas que se deram muito bem na vida. Então, mas o meu filho não vai estudar as matérias, a botânica, por exemplo, em ciências, a idade média, por exemplo, em história, a álgebra, por exemplo, em matemática, os verbos em português, sim. Ele vai estudar todas essas matérias. Então, a pedagogia, ela dá uma ênfase nos estudos humanísticos, mas sem tirar o caráter científico das matérias. Essas matérias, elas não são ensinadas apenas no aspecto quantitativo. Ah, então eu tenho essa preocupação. O meu filho, se ele entrar numa escola Waldorf, ele vai aprender menos? Não, ele vai aprender tanto quanto um aluno que está numa escola com outro tipo de pedagogia. Porém, a ênfase do estudo dessas disciplinas é numa maneira diferente, dada com que o seu filho, o seu jovem tenha vontade de querer aprender. Sinta a admiração e vontade de querer aprender. Polêmico, problema da televisão e dos eletrônicos. Bom, a pedagogia Waldorf, ela é, terminantemente, contra o uso indiscriminado da televisão, do tablet, dos jogos eletrônicos, dos videogames. Qual o motivo disso? O que o Rudolf Lanz escreve no livro? Vamos iniciar com a televisão. Então, vemos aí as fotos, né? Então, uma criança, ela parece que está hipnotizada ali em frente à televisão, né? Na outra foto, ela está sendo manipulada. Então, o que diz Rudolf Lanz? A televisão, ela alimenta a falta de imaginação, ela embrutece o ouvido e o olho, a visão, embrutece os sentidos. Então, a criança, ela é um ser que imita, principalmente no primeiro setênio, ela é movida pelo exemplo, né? Então, qual o exemplo que a televisão mostra? Também, o problema da televisão é a falta de fantasia. Então, se eu não preciso imaginar, se só o que eu vejo é aquilo, então, para que eu vou pensar? E a televisão, ela apela, né? Para os sentidos mais vulgares do ser humano. A violência, a estupidez, o erotismo e a superficialidade. E age também no subconsciente. Os jogos eletrônicos. Vou iniciar aqui pelas imagens, né? Olha lá. Então, você tem, novamente, o exemplo, né? Pois se o pai está no notebook, a criança está no tablet, né? E lá embaixo, a criança, né? Triste, aparentemente, os brinquedos, né? Está lá uma boneca, uma girafinha. E o pai, lá atrás, no celular, né, gente? Então, aqui, né, eu também coloco uma meia-culpa, porque é muito fácil, né, gente? Você dar o celular, dar o tablet para a criança e fazer o que você quer, né? Então, às vezes, eu preciso de arrumar a minha casa, eu preciso de ler um livro, eu entrego o meu celular para o meu filho, para a minha filha e tudo fica bem, né? Então, aqui, realmente, é difícil, né? Trabalhar é difícil, educar é muito difícil, né? Então, exige, realmente, entrega, né? Então, o que o Rudolf Lanz, ele diz, né? Sobre os jogos eletrônicos. E olha, Rudolf Lanz faleceu em 1998, né, gente? Isso ainda estava começando, né? Então, ele gera a animalização do ser humano, sentimento de disputa, né? Então, é muito claro, essas crianças chegam na escola, elas querem brincar de, né, de bater, porque é o que elas vivenciam, né, nos jogos, né? Então, ele fornece uma fuga dos problemas, a maquinização do ser humano, a alteração dos tecidos nervosos, a hiperatividade, distúrbios de sono, obesidade, né, devido à inatividade, a criança não se move, então, não faz atividades, ela engorda, rigidez mental e mentalidade materialista. Tá, mas, diante dessa realidade, né, que hoje em dia está muito pior, o que eu posso fazer? Qual é a alternativa? Então, vamos ver as fotos ali, novamente. Nós temos uma mãe lendo para a criança e nós temos ali um grupo de crianças pulando corda. Então, oferecer, gente, na medida do possível, né? Eu sei que é muito difícil, né? Eu vou proibir? Proibir é pior, mas então vamos tentar diminuir. Vamos fazer um esforço, realmente, né? Então, o que eu posso fazer? Fornecer a essa criança atividades de lazer saudável, né, com leitura, com esporte, atividades sociais, atividades artísticas, mas cuidado também para você não encher a agenda da sua criança, né? Então, ela chega da aula, ela precisa descansar, né? Então, tem pais que levam para a natação, levam para o karatê, levam para o inglês. Então, isso também deixa a criança adoecida. Então, vamos tentar procurar ter um... Um equilíbrio disso. Então, às vezes, o pai trabalhar meio horário, a mãe trabalhar meio horário, né? Porque agora você tem uma responsabilidade, né? Uma criança para educar, que vai ser aí um adulto amanhã e que vai atuar no mundo. Então, aí eu chamo, né? Não só a vocês, eu também. Eu sofro com isso. Então, vamos tentar unir forças, né? Então, às vezes, você combina com o pai, olha, o coleguinha foi para a casa do outro, por favor, no máximo uma hora, né? Ou se possível, não deixe jogar, né? Coloca aí, leva para passear, leva na praça, anda de bicicleta. Então, acho que devagarinho a gente foi conseguindo, né? Mudar essa realidade, que realmente as crianças, elas estão sendo, né? Muito prejudicadas aí com isso. Currículo Waldorf. Rudolf Lanz, ele coloca um capítulo inteiro sobre o currículo. O vídeo ia ficar muito longo. Então, eu preferi fazer um outro vídeo sobre esse assunto, que em breve estará aqui no canal. Bom, eu quero finalizar, né? Dizendo que o ensino, em geral, ele não deveria ser uma vulgarização da matéria, mas sim uma readaptação ao grau de desenvolvimento da sala. Então, o professor, ele precisa de ser um indivíduo que sabe determinar a si mesmo, que escolhe os motivos para as suas ações. E o ato do professor é um ato criador. O seu amor é um ato em si, que deve ser esse amor, né? O último motivo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom, o livro é maravilhoso. Leiam, porque eu não consegui nem de longe passar tudo que ele diz. Por favor, dê um like aí para mim, se você gostou. E muito obrigada, gratidão. Fique em paz.